Olá, eu sou o Lucas Barbosa. Começa agora o programa Checkmate, temporada Universidade em Diálogos com a Sociedade, parte 2. O programa Checkmate é uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. Nessa temporada, comemoramos os 65 anos da UFRN. Por isso, a cada programa, entrevistaremos pessoas que fizeram e fazem a nossa universidade uma referência no Rio Grande do Norte. E quem apresenta o programa Checkmate é o jornalista Ranieri Souza. Seja bem-vindo, Ranieri. Muito obrigado, Lucas. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma edição do programa Checkmate. Vamos agora saber quem será o nosso convidado do dia. O professor Luiz Fernando Dalpian Nobre é um acadêmico e profissional da área de Comunicação Social. Ele é graduado em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 2006. Depois, fez mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela UFRN, concluído em 2011. É doutor em Ciências e Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Professor da UFRN desde 2015, Dalpian já foi coordenador do curso de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda. Atualmente, ocupa a vice-coordenação do curso. O professor Dalpian tem como área de interesse na comunicação social, teoria e epistemologia da comunicação, criação publicitária com ênfase em redação e direção de arte, criatividade e processos criativos, marketing de conteúdo e storytelling. Também pesquisa comunicação e cidadania, marketing de causa, comunicação e educação, comunicação ambiental, comunicação pública da ciência, empreendedorismo social e discurso literário e também é especialista em análise do discurso de linha francesa. Professor Dalpian, seja muito bem-vindo ao programa Checkmate. É essa casa que, aliás, você conhece muito bem, né? Exatamente, Ranieri. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Fico muito feliz de estar aqui podendo colaborar com o projeto e agora na condição de entrevistado, né? É algo novo. Estou até um pouco ansioso, apreensivo, mas estamos aqui para colaborar. É isso. E para me ajudar a entrevistar o nosso convidado, eu tenho aqui a participação de estudantes de comunicação social da UFRN. São eles Lucas Barbosa, que é aluno de jornalismo, Jamília Morim, também de jornalismo, Robson Dantas, do curso de jornalismo e Moana Raquel, do curso de audiovisual da UFRN. Professor, então vamos lá, começar falando sobre o início da sua carreira. De onde veio esse interesse pela área da comunicação, sendo que você é filho de pais físicos? Como é que foi aí driblar esse meio do caminho? Pois é, Ranieri. Eu acho que todo mundo que vai lá naqueles testes vocacionais ou um exercício de autoconhecimento, o que é que eu quero fazer no resto da vida. Quando você tem mais afinidade com a área das humanidades, a redação, a escrita, enfim, disciplinas que são o oposto das exatas, né? Vai ter como opção, uma das opções, a comunicação, né? E foi o meu caso. Apesar deles serem físicos, eu, de fato, até gostava um pouco das teorias, das histórias da ciência que envolviam a física. Agora, quando chegava a matemática, eu acho que eu sou meio matematicofóbico, não sei se existe esse termo, mas realmente eu nunca me dei muito bem com essa parte. Então, assim, eu sempre me interessei mais com as humanidades, com a escrita, e na minha primeira opção, assim, já de início, eu queria mais publicidade e propaganda, né? Mas aqui no nosso departamento de comunicação, a gente tinha um curso, que era o Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo, e tinha um curso de publicidade na universidade particular, aqui, né? A época. E meus pais aqui da instituição, professores da UFRN, eles me sensibilizaram, ó, faz o curso de comunicação na UFRN, se você, de fato, não se identificar tanto com jornalismo, você pode tentar fazer alguma especialização na área de comunicação publicitária, enfim. E aí foi o início de tudo, e acabei transitando nas duas áreas, hoje, estou mais como professor do curso de publicidade e propaganda, aqui, né? Tá bom, professor. Vamos agora à primeira pergunta dos nossos estudantes, que quem faz é Moana Raquel. Professor, nos últimos anos, a gente teve um boom nas mídias digitais, e eu queria saber o que o senhor tem a dizer sobre esse boom, e como os publicitários podem se adaptar a essa nova fase que a gente está vivendo da tecnologia. Pois é, Moana, essa pergunta, ela é bem complexa, né? Bem ampla. Mas, enfim, é o nosso papel aqui na academia pensar, refletir, problematizar como é que novas mídias, elas reconfiguram as nossas relações sociais, as nossas relações de consumo e de consumo de informação. Também, né? Para a publicidade e propaganda, especificamente, a gente percebeu que algumas mídias mais tradicionais, mídias eletrônicas, mídias impressas, elas tiveram que se adaptar ao que se configurava aqui no momento, né? Então, assim, do mesmo jeito que tecnologias mais antigas, como a fotografia, como a impressão, os modelos mais modernos de impressão, eles foram revolucionando sistemas comunicacionais, a mídia digital, ela também provocou isso, e eu acho que a gente tem um cenário de ameaças que acontecem, em que portas se fecham, mas, por outro lado, tem as oportunidades, né? Novas possibilidades em que portas se abrem. Então, eu acho que cabe a gente, aqui dentro da universidade, se atualizar em relação a isso, realizar um diagnóstico correto, levantamento de dados, análise situacional, para entender os rumos da publicidade e essas novas oportunidades que acontecem e que o mercado, ele começa a abraçar. Professor, agora explica para a gente como é que foi sua vivência no mercado, né? A gente falou ali da sua opção por jornalismo, na primeira resposta, por onde você transitou, passou por redações, depois você trabalhou com publicidade, como é que foi essa história? Curioso, Ranieri, que meu primeiro estágio, aqui na época que eu era estudante, foi em publicidade e propaganda. Foi uma coincidência, assim, foi uma oportunidade mesmo que apareceu. O então professor aqui da casa, Ricardo Rosado, que é publicitário, né? Era professor do curso de comunicação social aqui à época, ele me convidou para participar de um estágio lá na agência dele, à época, faz propaganda. Foi uma experiência bem enriquecedora, foi bem satisfatória. E, coincidentemente, apareceu uma outra oportunidade que foi no instinto, né? Diário histórico, diário de Natal, né? E aí eu tive que conciliar um pouco dessas duas oportunidades que apareceram, sendo que eu privilegiei, à época, o jornal Diário de Natal. Foram os meus primeiros estágios, assim, no curso, né? E aí eu transitei também do Diário de Natal para a Tribuna do Norte, logo os dois principais jornais impressos da época. Tive a oportunidade de estagiar também na TV Ponta Negra, na época da pauta da TV Ponta Negra. E algumas comunicações institucionais mesmo, relações públicas, assessoria de imprensa. Passei pelo Instituto de Desenvolvimento do Meio Ambiente, o IDEMA, né? Que até hoje existe, né? Como uma entidade ligada ao Estado, do governo do Estado, do Rio Grande do Norte. E foi ali também que eu me identifiquei muito com a área, a interface entre comunicação e meio ambiente, né? Então, toda essa trajetória, de certa forma, foi me dando um repertório para chegar no meu trabalho de conclusão de curso, que era comunicação ambiental, e depois inspirou o meu projeto de mestrado, né? Que também tinha essa interface de comunicação e meio ambiente. Mas foram experiências bem enriquecedoras, né? Até os estágios, eu costumo dizer para os estudantes, até os estágios que, de fato, eles não entregam aquilo que a gente espera, né? Eles são um ensinamento, em alguma medida. Seja para você entender o que você quer e o que você não quer realizar na sua carreira profissional. Então, resumidamente, passei também por comunicação legislativa na Câmara Municipal do Natal, e até ingressar aí na vida de pesquisa, na pós-graduação, mestrado, doutorado. Foi essa, mais ou menos, a minha trajetória, resumidamente, de oportunidades de estágio que eu tive de trabalho à época. Bom, vamos agora à próxima pergunta, que quem vai fazer é Robson Dantas. Professor, você é um pesquisador e também um grande observador. E eu queria saber quais são as particularidades que temos aqui no Rio Grande do Norte, na área de publicidade, e se também há diferença entre outras regiões, e aqui o RN e outras regiões nessa área. Ó, o que eu posso dizer em termos de particularidades é que a gente tem muita gente boa, qualificada, aqui no curso mesmo, desenvolvendo projetos de referência e de impacto nacional até internacional. Então, assim, as mentes pensantes aqui, o nosso capital humano, capital cognitivo aqui, minha opinião, não deixa a desejar para nenhuma outra região do país. Agora, como a publicidade é comunicação mercadológica, é comunicação voltada para mercado, a gente tem, de fato, uma discrepância, se você for comparar em termos de PIB, enfim, de movimentação de dinheiro, de indústria, aqui no Rio Grande do Norte com outras regiões do país que têm um PIB, indicadores econômicos mais avançados. Então, os mercados, eles são bem discrepantes. Agora, em termos de qualidade e profissional, e uma coisa que é interessante, que a pandemia, a época da pandemia, revelou, que foi o trabalho remoto. A gente foi meio que forçado a se adaptar a essa possibilidade, a essa realidade, e a gente tem muitos profissionais daqui e estudantes da casa que estão pegando vagas em agências do Brasil inteiro no trabalho remoto. Obviamente que a gente tem suas implicações negativas também em relação a isso, mas, de certa forma, não deixa aquela porta se abrindo também como uma oportunidade. Então, eu posso afirmar com certeza que a gente tem um capital humano muito forte aqui, que não deixa a desejar para nenhum outro estado do Brasil. Quem faz a próxima pergunta é Jamília Morim, que é aluna de jornalismo. Professor, quais as diferenças o senhor observa na área de publicidade e propaganda em decorrência das novas tecnologias, principalmente com o advento das inteligências artificiais? Excelente pergunta, Jamília. Assim como a de Moana também tem uma amplitude, uma complexidade epistemológica em termos de produção de conhecimento aqui dentro, essa aí está na pauta do dia. Recentemente, inclusive, a gente teve um evento lá do nosso curso sobre isso, que é um projeto de ensino que também tem a sua demanda de projeto de extensão, que a gente está problematizando isso em 2023, o uso das inteligências artificiais na publicidade e propaganda. E o que eu posso dizer, assim, pegando um pouco ainda na linha do que foi falado, é que nós somos uma espécie tecnológica, né? Temos uma capacidade cognitiva diferente das outras espécies, temos habilidades técnicas que a gente desenvolve a partir dessas potencialidades cognitivas e a gente, a partir dessas capacidades técnicas, a gente cria tecnologias, né? Então, desde as nossas versões mais primitivas, com os primeiros artefatos, as primeiras ferramentas, passando para as tecnologias mais modernas, né? A gente reconfigura cenários, culturas, relações sociais e formas de produção também. Então, a publicidade e propaganda agora, ela está começando a entender que novas formas de geração de imagem, por exemplo, elas estão sendo criadas, né? Novas formas de criação de texto estão sendo criadas porque essas inteligências, elas entregam isso rapidamente, e elas otimizam, elas automatizam, porque é isso que elas são, ferramentas de automação, né? Isso vai ser bastante revolucionário, né? O que eu acho que a gente precisa é, como qualquer tipo de movimento dessa natureza, ter instituições fortes e legítimas que possam regular essas novas tecnologias. Então, na publicidade e propaganda, por exemplo, a gente tem um conselho de autorregulamentação publicitária. Eles precisam olhar para isso, entender, normatizar, criar uma série de normas para orientar o uso dessas ferramentas, para que a gente tenha mais pontos positivos em relação a elas do que pontos negativos dentro do mercado, né? E a própria academia faz essa reflexão, né? Eu acho que é nosso papel fazer essa problematização, fazer essa discussão nos nossos grupos de pesquisa, nos nossos projetos de extensão, no nosso programa de pós-graduação. Eu acho que é um objeto muito rico para a gente entender para onde a gente está indo e como é que a gente pode melhorar o uso da ferramenta e ter mais ganhos do que perdas para as classes profissionais. Professor, agora, além dessa dimensão que você está falando da inteligência artificial poder fazer textos publicitários, por exemplo, e, em certa medida, até causar um temor de se a inteligência artificial vai tomar o lugar dos profissionais humanos, eu me lembrei com essa pergunta da Jamile e daquele comercial que a gente viu esse ano da Volkswagen, que utilizou, com o uso da inteligência artificial, a Elis Regina, num comercial junto com a filha Maria Rita para promover uma marca de carro, né? E sobre essa dimensão da publicidade, né? Uma dimensão mais sensível, mais ética, com relação ao uso da inteligência artificial para substituir, digamos, naquele caso, uma emoção ou trazer de volta alguém que já havia morrido. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? E como o mercado vai ter que se regular também para tomar cuidado com essa parte tão sensível? Pois é, Ranieri. Essa campanha, utilizando a construção imagética, em audiovisual, da Elis Regina, ela parece ser um marco dessa discussão. porque ela foi extremamente fascinante, tocante, né? Emocionante e trouxe um retorno, né? Para a marca, no caso, a Volkswagen, a gente pode falar aqui na TV pública, muito grande. E, ao mesmo tempo, abriu uma problematização em relação ao uso ético da imagem da cantora e como ela, historicamente, se opunha a determinadas práticas daquela marca no período da ditadura militar, né? Então, gerou toda uma discussão pública que eu acho que envolve a gente entender aspectos humanos morais, éticos, para legislar, né? Para entender o que é que pode e o que é que não pode. em termos de direitos autorais, do uso da imagem, né? Que houve uma permissão familiar, por isso que conseguiu ser utilizado. Em termos éticos mesmo, né? De você criar imagens e deixar isso claro, explícito, que aquilo é uma manipulação feita por inteligência artificial, né? Que a gente falando no contexto da pós-verdade, né? Das fake news, das desinformações, isso precisa ser explícito, né? Que aquilo é um conteúdo, obviamente, que já está lá subtendido, né? Que a gente não pode trazer de volta à vida a cantora, né? Mas isso precisa ser mais claro para a população. E a gente tem que trabalhar isso de forma educativa, pedagógica, seguindo sempre princípios éticos, morais, para conseguir fazer uma regulamentação, controlar e abrir essa discussão o quanto antes, né? É isso. A conversa está muito boa, mas a gente precisa agora fazer um intervalo bem rapidinho. No próximo bloco, a gente vai continuar falando de comunicação, comunicação publicitária e sobre a trajetória também do professor Dalpian aqui na UFRN. Não saia daí, o Cheque Mate volta já. Estamos de volta com o programa Cheque Mate, hoje recebendo o professor e vice-coordenador do curso de publicidade e propaganda da UFRN, Luiz Fernando Dalpian. Professor, a gente falou no primeiro bloco da sua experiência no mercado da comunicação e depois você partiu para a área acadêmica, fez pós-graduação e se tornou professor da UFRN. Você sente falta de atuar no mercado? O que é que você gosta mais, né? A atividade de estar na sala de aula com os alunos, de desenvolver pesquisa? Ou de vez em quando sente saudade de ir para o mercado, de fazer alguns trabalhos publicitários ou jornalísticos? É, Rani, era assim, eu definitivamente me descobri na sala de aula, né? Que foi uma coisa muito reveladora para mim, porque quando eu estava na graduação, eu tinha um olhar muito de, ah, eu sou, meu perfil é mercado, 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 redação. E meus pais, que são professores universitários, sempre me estimularam a fazer uma iniciação científica, participar mais de grupo de pesquisa. E eu achava assim, ah, isso não é, até poderia ser, mas isso não é para mim, não é meu perfil, ou eu não sou capaz de ir para uma sala de aula e tal. Depois de uns dois, três anos no mercado, como eu falei, por influência dos meus pais, especialmente da minha mãe, ela foi muito importante nesse sentido, ela me motivou bastante a tentar fazer um projetinho de mestrado e tal. Eu ingressei no mestrado aqui na UFRN, na época não tinha o PPG ainda, eu fiz um mestrado em meio ambiente, que é uma área bem interdisciplinar, até transdisciplinar lá no nosso programa, e eu entrei na linha de comunicação e educação ambiental. Aí depois, um ano depois, abri na primeira turma edital para o PPG. Então, na pós-graduação, ainda no mestrado, e depois, principalmente no doutorado, que eu fiz um estágio docente, de fato, de ir para a sala de aula, eu me encantei pelo fato de eu poder adquirir um conhecimento, levar esse conhecimento para a sala de aula, e transmitir, principalmente mediar esse conhecimento junto com os alunos, né? Eu fiquei fascinado. E eu fiz, pô, isso é extremamente gratificante quando você fazia isso bem feito. Então, hoje eu posso dizer que eu estou mais realizado na sala de aula, né? Onde eu me sinto mais à vontade. Mas a saudade sempre bate. O Checkmate foi um exercício interessante para mim, de voltar a fazer uma prática jornalística no campo da comunicação. E lá no nosso curso, a gente tem alguns projetos em criação publicitária, que eu consigo coordenar, orientar, alguns projetos de criação de campanha, que são mais práticos mesmo, para clientes reais. Então, acaba matando um pouco essa saudade. Mas hoje eu me sinto mais à vontade mesmo na sala de aula. Vamos seguir aqui com a próxima pergunta. Quem faz é Lucas Barbosa. Professor, a habilitação em publicidade e propaganda é algo recente aqui no FRN. Qual você acredita que são as potencialidades desse curso, sendo professor do mesmo? Ó, eu sou bem otimista, assim. Eu acho que é um mercado que ele está se expandindo da seguinte forma. A gente tem agências que estão sendo enxugadas. Eu acho que isso vale até para redações de jornal também. A gente tem agências que estão enxugando suas equipes lá dentro, né? Por outro lado, a gente tem outros formatos de agências, mais de nicho, comunicação especializada, né? Que atendem segmentos mais específicos que estão se estruturando. Seja para atender marcas que trabalham mais com marketing cultural, ou com gastronomia, ou com campo das artes, enfim, com marketing político, marketing esportivo. Então, a gente tem esses novos formatos de agências, mais de nicho, certo? A gente tem publicitários que estão trabalhando cada vez mais dentro do setor de marketing, de marcas, instituições públicas e privadas. Estão cada vez mais solicitando a presença de um publicitário, de uma publicitária para gerir ações de marketing, ações de comunicação lá dentro. A gente tem produtoras sendo criadas, que estão exigindo o publicitário lá dentro. E eu ainda vejo um movimento muito curioso, muito interessante. São os estudantes de publicidade e propaganda que estão utilizando os conhecimentos adquiridos no curso em projetos pessoais de empreendedorismo. Que não é fácil, pelo contrário, mas alguns deles estão conseguindo realizar isso. Então, eu acho que a gente tem um mercado mais diverso, com novas possibilidades acontecendo, e eu sou bem otimista em relação ao curso. Façam publicidade e propaganda, vale a pena. Recomendo. Moana Raquel é quem faz a próxima pergunta. Professor, como o senhor falou no bloco passado, você já passou por muitos lugares no mercado de trabalho. Foi TV, jornal impresso, assessoria de imprensa. E conta um pouco para a gente, como foi essa experiência para você, o que é que aconteceu, o que você aprendeu e tudo mais. Olha, vamos lá. Acho que tudo, como eu disse, tudo é aprendizado. Tem o lado ruim, o lado bom. A gente aprende que, primeira coisa, comunicação social, você precisa, além de ser competente, ter as qualificações necessárias, tem que ter a paixão também. Eu digo sempre que jornalista e publicitário, produção audiovisual, às vezes você tem que dar plantão, tal qual médico, em emergência, sendo que o nosso plantão é de outra natureza. A gente, às vezes, está pronto para ir para casa, e, de repente, as coisas acontecem, e, meio que, coisas do ofício, você acaba sendo levado a correr atrás da informação. a ter que entregar um conteúdo publicitário no outro dia de manhã, e você vira à noite trabalhando. Então, eu aprendi muito que é sofrimento, mas é apaixonante também. Então, acaba... E eu não estou romantizando isso, não. Eu acho que é bom que a gente deixe isso bem claro, essa visão crítica, que a gente precisa ter regulação também em relação a isso, enquanto respeitar o enquadramento funcional, profissional. Aqui no Checkmate também, eu não sei se você está perguntando mais em histórias curiosas, pitorescas, não necessariamente. Mas, aqui no Checkmate, algumas coisas curiosas e interessantes aconteceram. Eu me lembro que eu estava na apresentação, assim como está Ranieri hoje, e a gente tinha uma profissional, uma artista da dança aqui, uma dança performática de matrizes africanas, e ela pediu, assim, de última hora, eu posso fazer uma performance aqui? Não estava no roteiro, não estava nada programado. Às vezes, claro, a gente perguntou, né, aos operadores de câmara se dava certo, ela fez, tá, vamos. E, à época, a minha colega, que eu falo com muito saudosismo, excelente pessoa, excelente profissional, Michelle Ferré, ela estava em parceria comigo no Checkmate, ela estava na direção, e eu estava na apresentação. E aí, ela começou a fazer a performance, a dançarina começou a fazer a performance aqui, aí Michelle falou no ponto, assim, ó, está muito estranho, vocês estão muito parados. Aí eu fiz, ela estava fazendo uma performance, e eu acho que o formato era até um pouco mais próximo, ela estava aqui na minha frente. Aí eu fiz, o que ela quer? Quer que o Levante comece a dançar também? Isso não vai rolar. Aí ela, aí eu fiz, certo, ela fez, está estranho, vocês estão muito parados. Puxa umas palmas. Aí eu, eu não esperava aquilo, aí eu comecei, assim, né, e assim, tinha uma bancada de dois e três, me lembro disso, eram cinco entrevistadores aí, no lugar de vocês, estudantes. E aí eu olhei assim para os estudantes, comecei. E ninguém meio que, teve coragem, ficou todo mundo assim, eu fiquei sozinho nas palmas, acho que foi só um ou outro, e ela fez, é, está estranho ainda. Eu disse, ô Michelle, você quer que eu faço o quê? Essas coisas que acontecem, meio que a gente não espera, e é pego de surpresa, né? Aqui mesmo, no Checkmate, a gente tem dois extremos, assim, que são inusitados. Na minha época, era uma hora de programa, de gravação de programa, né? Então a gente tem, às vezes, um entrevistado que fala demais, que teve um que, na primeira pergunta, já deu o primeiro bloco. E eu não conseguia interromper, no ponto, é, Daupe, interrompe ele aí, vamos para a segunda pergunta, e eu não conseguia, sabe? Eu tentava, é, e ele não dava, ele falava, 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 falava. E por outro lado, tinha um outro entrevistado, que era monossilábico. Que aí, fala um pouco, da sua trajetória, na infância, lá no Ceridó, e as suas influências, ele fala, é, lá era muito bom. Eu gostava muito. E acabava, assim, a resposta. Então, tem esses desafios de sempre, erros de digitação de jornal, que vai também, às vezes, deixa passar, trocadilhos, mas pelo menos, ficam histórias para contar, né? Tem esse lado bom. E acho que, a responsabilidade, né, professor, de passar por esse lugar, que eu estou hoje, que já foi do senhor, e foi de grandes professores, mestres aqui, que foram, inclusive, meus professores também, não sei se com o senhor, mas é Manuel Barreto, Rui Rocha, né? Grandes profissionais da comunicação, professores muito queridos, que passaram por esse lugar. Então, para mim, é uma honra de estar aqui, no lugar que foi seu, de tantos professores maravilhosos. Jamília Morinha, quem faz a próxima pergunta. Professor, uma das etapas da sua formação, foi sobre a comunicação, e a educação ambiental. Você acredita que essas, são tendências jogadoras, na publicidade e propaganda? Acho sim, viu, Jamília? Na verdade, a gente fala sobre isso, já há décadas, da importância da comunicação, como um instrumento, para a sensibilização, para a conscientização, e para a educação ambiental, informal, né? Fora dos ambientes formais, de escolarização. Sendo que agora, existe uma tendência de mercado, tendências de relação, entre marcas e consumidores, que é o ESG, né? Que a tradição, para o português, seria o ambiental, social e governança, né? E marcas estão entendendo, que existe, públicos cada vez mais conscientes, dos seus papéis, enquanto consumidores, e eles estão, abraçando determinadas causas, algumas muito mais, no discurso, né? Do que na prática, e outras de fato, elas conseguem, implementar nos seus modelos de negócio, nas suas práticas de atuação comerciais, práticas de produção, práticas de descarte, de uso dos recursos naturais, estão conseguindo fazer isso, porque existe um tipo de regulação, que consiga certificar, né? Então, eu acho que é uma tendência, crescente, mas para isso, a gente precisa, assim, ter fiscalização, monitoramento, para saber se marcas, e veículos de comunicação, eles estão, de fato, entregando um conteúdo ambiental, legítimo, e com credibilidade, ao invés de ficar só no discurso, né? Professor Dalpian, o papo está muito bom, mas infelizmente, nosso tempo já se esgotou, pois é, muito obrigado pela sua presença, participação aqui no programa Checkmate, nessa participação, nesse programa, foi muito de metalinguagem, né? Ele já esteve aqui, enfim, já falou de comunicação, muito obrigado mais uma vez, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Ranieri, foi uma experiência ótima, agradecer mais uma vez, toda a equipe, que se empenhou, que se empenha na realização desse programa, professora Valquíria, agradecer também aos alunos, envolvidos no projeto, e a você também, Ranieri. Obrigado mais uma vez, eu agradeço também, a participação dos estudantes, de comunicação social da UFRN, e a você, que esteve conosco, em mais uma edição do Checkmate, a gente volta a se encontrar, na semana que vem, até lá.